O CBT ganhou o Oscar e quem ganha a melhor transmissão é você. No cinema, o Oscar quer essa estatueta que está aqui. Aliás, quando a estatueta foi criada, a secretária do presidente da academia, na época em que o prêmio foi instituído, olhou para a estatueta, por isso ela se chama Oscar, e falou assim, que engraçado, é a cara do meu tio Oscar. Quer dizer, o tio dela era careca e não tinha pinto. Em compensação, tinha uma bunda até que bem jeitosinha. Os filmes que vão ser premiados essa noite, vocês já podem assistir, porque estão passando aqui nos nossos cinemas, ou podem assistir aqui mesmo na televisão daqui a cinco anos. Quem tem o hábito de ir ao cinema, como eu tenho, acaba pegando um pouco as coisas que vão acontecer no filme, antes mesmo que elas aconteçam. há uma espécie de um código. Você fica acostumado. Por exemplo, filme de médico. Quando o médico está ao lado do paciente e ele faz assim, ó. Quer dizer que o paciente, ó, está morto. Filme de terror. Então, quando você vê que quem vai abrir a porta do castelo é um corcunda, você pode ter certeza que o inquilino é vampiro. Não dá outra. E tem certas coisas que só acontecem no cinema. Por exemplo, telefone, nunca está ocupado. Você liga, tem sempre alguém do outro lado para atender. Táxi, ninguém paga táxi em cinema. Já viu? O pessoal salta, deixa lá. Motorista de táxi já está louco da vida com isso. Compensação, quando pagam, não pegam o troco. Outra coisa que eu acho injusta é que o cinema teve vários cachorros famosos, como Lesse, Ritintin. Nunca foram premiados. Eu não digo que ganhassem o Oscar, mas pelo menos um poste de ouro merecido. O Oscar também é uma festa de alegria e de tristeza. Alegria por quem ganha e de quem ganha e tristeza daqueles que não ganham e que tem que aplaudir quem ganhou achando que estão de acordo, fingindo. Ah, que ótimo. Que bom que ele ganhou em vez de mim. Eu tô tão forte. O cinema brasileiro, que já ganhou a palma de ouro, brincando, ainda não ganhou o Oscar. Isso porque ainda não fez, talvez, o filme certo, com o elenco certo. O dia que a gente filmar, por exemplo, Sete Homens de Ouro, com os sete anões do orçamento, é prêmio certo. Podia-se filmar também Meu Ódio Será Tua Herança, com Fernando Collor. Entre Quatro Paredes, com PC Farias, Deus Sabe Quanto Amém, Itamar Franco. E se meu apartamento falasse com o Lílian Ramos? Houve muita confusão assim que se soube que o Oscar ia ser transmitido pelo SPT. Teve gente que não entendeu, que dizia assim, o que mudou o Oscar? O Oscar vai ser apresentado no Brasil? Não é isso? Vou apresentar o Oscar no Brasil? Não, não é isso. Infelizmente, não é isso. Aliás, jamais o Oscar ia poder ser apresentado no Brasil. Eu fico imaginando, na hora de entregar o prêmio, o apresentador abre o envelope, lê o nome e diz, and the Oscar goes to... Cadê a estatueta? Já tinham roubado e derretido. Também, muita gente pensou que eu ia traduzir o Oscar, porque o Oscar é uma grande festa, uma festa do cinema, feita com tradução simultânea. E muita gente, houve uma especulação, não, o Jô é que vai fazer, vai traduzir a Whoop e Goldberg. Não, eu agradeci demais, fui convidado realmente, mas eu preferi não fazer isso. Porque é muito difícil você fazer uma tradução simultânea, é coisa para especialista. Já pensou se na hora me bate o nervoso, eu começo a traduzir as coisas pelo som? A pessoa fala lá, Are you sick? Você tem sick? Free shop? Ah, shop de graça. She's trying again. Ela trai alguém. I'll go now. Agora não. Merry Christmas. Maria Cristina. He's my son. Ele é maçom. She's cute. Ela escuta. Go ahead. Go de cabeça. I don't care. Eu não quero. The boy is behind the door. O boy tá morrendo de dor. Eu preferi, então, para não passar por esse vexame, agradecer demais ao convite e fazer apenas uma pequena introdução ao Oscar. Inclusive, me mandaram até uma lista de coisas, de traduções que foram feitas na hora e que não foram exatamente corretas. Por exemplo, Layout. O fora da lei. Go home. Vá a Roma. He's tall. Ele é o tal. He's too late. É muito late. She must go. Ela mastigou. I'm sad. Estou com sede. Apple pie. É para o pai. Yellow river. Ela é horrível. Once more. Once more. Sorocaba. Corn flakes. Cornos frescos. A hot day. A hot day. E finalmente, Fortin. Pessoa baixinha e forte do Nordeste. Fortin. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer demais ao SBT. E isso prova, né? Que o SBT está chegando lá. Primeiro fui eu. Agora é o Oscar. O ano que vem vai ser o Boni. Eu agradeço demais ao SBT que me permitiu realizar o sonho de todo comediante que é de apresentar o Oscar mesmo que seja antes do Oscar. E agora, senhoras e senhores, com vocês, o Oscar. 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 Antes mesmo da cerimônia, toda agitação já começava em frente ao Dorothy Chandler Pavilion com a chegada dos astros. Abrindo oficialmente a festa, o presidente da academia, Arthur Hiller, faz um breve resumo de algumas mudanças que ocorreram nestes 66 anos da história da estatueta. E aí E aí E aí O que é isso?